E aí, garzada! Aqui é o Pampa e mais um Gameplay, mais um episódio de Tomb Raider, segunda temporada, este é o décimo primeiro episódio e terceira parte do aprendizado da Larita sobre fogo. Lembrando a vocês que o like de vocês é muito importante, vocês gastam dois segundos e me ajudam muito. Então não esqueçam de clicar no gostei agora no início do vídeo, que isso me ajuda bastante e eu agradeço a vocês por isso, certo? Então vamos lá com as aventuras da Larita. Então alcança aí? Alcança sim. Não tem jeito de atravessar, então. Eu tenho que atravessar. Vamos atravessar então, ué. Ó, deu uma bugada ali de novo na skin. É por causa dessa... Ó, de novo. É por causa dessa skin... Que eu tô usando. Cuidado, Larita! Ah... Ah... Ah! Ah! Ah... Ah... Ah! Meu coração pra te ouvir. Ah! Ah-ah! Ah-ah! Ah-ha! Ah—ah! Ah! Melissa-ass! Ah use que das minhas Wahr hoffs? Isso cameraman tem ouvido. Música Paraquedas! 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 Quanto a mulher que está vinculo para alcançar! Onde nós nos tornamos? Onde nós nos tornamos? Você se machucou mais ainda. A coisa está feia, hein, Larita. Só queria achar um acampamentozinho aí pra gente dar uma parada. Ali está o esquema que a gente tem que ir. Peridas abertas, ó. Agora ela se ferrou geral, né? O que a gente tem aqui pra trás? Aqui é a... É a selva. Agora ela está andando toda mal. O que nós temos aqui pra trás que eu não me lembro? Não tem nada aqui. Não dá pra gente voltar, não dá pra fazer nada. Tem que ir só pra frente. Aqui é a área das favelas, né? Tá, eu queria achar um... Um acampamento. Será que eu vou ter que tretar com os caras ainda aqui? Olha, é a favela, tá vendo? E se eu não me engano, ela não solta quando ela está assim. Olha, ela está toda mal. Meu Deus. Procure por suprimentos médicos no helicóptero. Procure por suprimentos médicos no helicóptero. Ok. É, ela não solta quando ela está assim. Não, ela não se escuta por suprimentos médicos no helicóptero. O somaliano não poderia entrar no helicóptero agora. O que é o outro? Não, não. Tem que continuar procurando. Ok, vamos para o esgotão aqui. Onde está o velho? Eu não sei o que você está falando. Por favor. Você está morto. Eu sei que você está com ele. Por favor. Eu não... Não, 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 não. Eu preciso desligar o seu corpo. Vem! 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 Oh, meu Deus. Eu vou me desligar. 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 O que é que está acontecendo aí? O somaliano. Bem, ela está tentando. E... Qualquer sinal do velho? Como? Qualquer sinal do velho? Nossa! Volta, volta. Volta, Larita, com os cartões aí de metralhador. Não vai dar muito certo. Vem! 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 Toma na cabeça. Quase acertei o cara. Toma na cabeça. A Larita mesmo ferida está espancando vocês aí. Vocês não são de nada. Olha aqui, pilha de corpos. Cadê o cara que estava ali atrás? Também tem fragmentos que eu estou sabendo. Cadê o carinha? Está aqui, cara. A Larita não pode pular, cara. Se ela pula, ela se machuca. Eu consigo... Não, eu não consigo aqui. Eu tenho que... Aqui é com flecha de fogo só. Tá, Larita. Desce com cuidado para não se machucar. Olha isso, meu. Qualquer pulinho que ela dá, ela se machuca. Então apaga isso, Larita. Vamos avançar. Depois eu procuro coisas... Ah, não, 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 não. Não pode pular, não pode fazer nada. Você com tudo com... Não, não era para fazer isso, Larita. Ali está o helicóptero. Vamos embora. Nossa. Até de passar em um negócio, ela já fica mal. Vai ter cara aqui, né? Alguém mais? Larita Arqueira. Se eu conseguir chegar no helicóptero, eu pego... Toma, palhaço. Se eu conseguir chegar no helicóptero, eu pego o esquema da flecha de fogo. Vocês vão ver aqui. Agora eu tenho que quebrar o negócio aqui. Quebrar não, abrir o negócio aqui atrás. Daí é bom, porque aí eu... Eu com o arco... Nossa. Eu com o arco reforçado, a flecha de fogo e mais a escopeta, eu posso pegar muitas coisas que ficaram para trás no... No jogo. Olha isso. Qualquer coisinha que ela faça, ela já... Fica mal. Aí está o primeiro socorro. Está de boa. Não tem nada. É, Larita, a coisa está feia, hein? Desculpa. O que o cara tem? O isqueiro. É com isso que ela faz as flechas de fogo. E adivinha, ela vai ter que cauterizar o ferimento com a ponta da flecha. Isso não é uma coisa agradável de fazer, mas para estancar o sangramento tem que ser feito. Não tem nada. Olha as ideias. Olha as ideias. Um isqueiro, uma flecha e um arco. O que é que eu posso fazer? Olha as ideias. разuldade de fogo e uma flecha... Ogap dó. Agora, vamos atirar uma flecha de fogo na cabeça do cara. Que parece mais 11 horas. É melhor que uma flecha comum nesse cara. Fecha as flechas flamigentes. Fecha as flechas flamigentes. Fecha as flechas flamigentes. Fecha as flechas flamigentes. Rath? Lara, você está bem? Eu estou bem. Você não parece ruim para mim. Eu estou bem, Rath. Onde você está, garota? Estou em algum tipo de cidade de Shantytown, próximo ao palácio de Fortify. Eu ainda estou indo abaixo da rua. Como você chegou lá, Sr. Palácio? É uma história. Eu posso ver a cidade daqui. Você está perto da grande porta? Estou indo para ela. Oh, porra! Ah, é isso. Eu posso ver. Veja! Aquece. Arrindo! 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 Ela está atingida! Talvez você! Arrindo! Eu tenho que ter cuidado com esses negócios explosivos aqui ainda. Eu tenho que ter cuidado com esses negócios!! Estirem ali com os meus! Embora a sua meta, será que eu vou conseguir? Eu vou ter cuidado com esse vídeo. Fique em ficar! Eu vou ter cuidado com esse vídeo! Pode ser, cara! Fica em cima! Fica em cima! Pega em cima! Tem que em cima! Pode ser! Não! Estou bom! Estou bom! Lá está no mesmo espaço! Vou ter cuidado com essa! Só que as flechas vão acabar Um certo momento Vem me pegar, vem Meu Deus Eu não tô vendo onde esses caras estão Agora eu tô vendo um Peguem fogo Errei Olha os caras vindo Ai meu Deus Os caras me dão uma rajada do metralhador aqui Então toma Veio aqui que morre Tem mais cara ainda Lá Acabou a flecha Que bom né Tem mais flecha aqui Ah droga Tive que largar a flecha Toma na cabeça Fica com a cabeça pegando fogo Se ferrou Meu Deus Esse episódio já deve estar com uns 45 minutos Sei lá Eu vou pegar os fragmentos dos caras E vamos ver o que tem pra fazer E vamos encerrar esse negócio Eu até me esqueci que tinha essa treta aqui depois do helicóptero Olha os javalis Começam a aparecer os javalis Tem os caras lá ainda Deixa eu ver Hummm Como é que a gente vai lá Vamos ali para pegar os fragmentos dos caras Aqui não tem Olha os caras tudo queimado É um perigo essas flechas flamejantes Depois eu vou ter que vasculhar essas Não mas aqui nessas favelas tem uma treta também Não da para a gente avançar aqui Muito senão a gente vai puxar mais treta com os caras Então Eu vou voltar ali e vamos ver o que tem para fazer Encerramos esse negócio Aqui ó Ó Tem um ponto de habilidade Eu vou pegar um negócio aqui para abrir isso aqui ó Tá O que é para ativar o instinto de sobrevivência e ver animais e comida brilharem Ok Tá Agora abriu aqui ó né É que era um ponto É agora a gente pode pegar mais coisas daqui Bom mas não importa O que importa é que eu avancei ali né Tá agora aqui O que a gente pode pegar aqui cara O que a gente pode pegar aqui cara 646 pontos Eu podia Terminar aqui né Que é isso que falta Tá Tá terminado o O rifle Então vamos fazer mais Ah eu acho que não vai ter É não tem mais nada aqui que a gente possa fazer Ou por pouco hein 296 e aqui era 300 Bom Que seja Vamos ficar por aqui gurizada Que esse vídeo já está enorme Mas foi bom para dar uma boa tocada aí na história da Dona Da Dona querida Larita Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não deixem de clicar no gostei Que isso ajuda na divulgação do canal Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada Tchau 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 Tchau